Fala com a gente, que é uma só, Nath. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre um assunto muito pedido por vocês. Gente, apavorada. Cate. Cate, sim, esse novo girl group londrino que se auto-intitulou K-pop. Tá um rebulhista na internet, a gente viu mais canais gringos falando sobre isso, mas muitos de vocês estavam com muitas dúvidas porque, né, vocês queriam ver um canal brasileiro falando sobre isso. E a gente vai dar a nossa opinião. É um assunto um pouco delicado, porque envolve apropriação cultural. Nós não somos asiáticos. Claramente. Claramente, só de olhar você percebe. Então a gente não tem, tipo, local muito de fala pra falar de apropriação cultural, mas a gente vai tentar falar com o que a gente consegue permear. Sim, o que a gente sabe sobre o K-pop, sobre a indústria, sobre ser trainee, né? Sobre o que é ser um artista de K-pop. Exatamente. O que que a gente titula isso? Os erros, acertos, prós e contas? A gente vai tentar dar uma visão mais, assim, fria do negócio, depois dar a nossa própria opinião de tudo que tá acontecendo e fazer vocês entenderem também, se vocês só ouviram por aí esse nome Kati e ainda não conseguiram assimilar do que realmente se trata essa tal polêmica. E é importante a gente destacar aqui no início do vídeo que o objetivo não é atacar as meninas, tá bom? Pelo amor de Deus, não. Não é tacar hate nelas. A gente vai fazer críticas. Criticar uma coisa é diferente de mandar hate, mandar ódio. E a gente quer pedir encarecidamente pra vocês não fazerem isso. Nós somos o canal do Ticunano da Mãe. Exatamente. Então a gente nunca falaria isso com ninguém, até porque, independente de erros ou acertos, são pessoas que querem viver um sonho de ser cantores, cantoras, né? Então, assim, vocês entendem, muitos de vocês que acompanham o nosso trabalho, que são nossos inscritos, nossos amigos, também têm esse mesmo sonho. Então a gente não quer criticar nesse viés, tá? As pessoas têm que aprender com os próprios erros pra evoluir e não para serem canceladas. Exatamente. A questão aqui é criticar pras pessoas poderem evoluir, não é mandar ódio e canchamento. Não é isso que a gente tá fazendo aqui. Então agora que vocês estão sabendo todas as regras e os pormenores do vídeo, bora pro assunto. Katia é um grupo que tem feito várias controvérsias, mesmo antes de debutar. Porque elas já meio que insinuaram o fato da Jenny ser preguiçosa. Uma delas já se comparou à Quassa, do Mamamoo. Inclusive é assim que ela se apresenta. Tipo, eu sou a make-whassa do Mamamoo do grupo. Tipo... E as fãs já encontraram, tipo, na logo do grupo, várias logos parecidas com grupos de K-pop diferenciados. E nos MVs também produzidos, né? Nos vídeos que elas produziram pro grupo, muitas imagens semelhantes a cenários e estética usada em grupos de K-pop oficialmente, assim. Então, já tem essa coisa. Você já tá começando, tipo, em desvantagem por ser um grupo de pessoas não asiáticas, se auto-intitulando K-pop, ainda usando ainda de, tipo assim, artifícios parecidos com um grupo já consolidado na indústria. Então, você já vai começar em desvantagem por aí. Então, as pessoas já começaram a notar que o pré-debute delas também sendo essa coisa tão problemática, elas já não iniciaram a carreira delas com o pé direito, né, gente? E uma das meninas, a Coco, ela, inclusive, é amiga do Holly London, que é um cara que já passou por várias polêmicas na internet por ser um artista que tenta ser o de mim, do BTS. Sim, ele já pagou diversas cirurgias plásticas pra se tornar parecido com ele fisicamente e tal, e ela, inclusive, apareceu num clipe dele. Então, assim, ela é amiga pessoal do cara mesmo, sabe? Então, já é aquela coisa. Você vai se associar com um cara que já não é muito bem visto na comunidade dos K-popers, essa coisa bem koreaboo, bem, assim, exagerada, de procedimentos estéticos, então, vai falando, começou com o pé direito, gente. Mas a questão principal que a gente quer tratar aqui é o fato de elas se intitularem um grupo de K-pop, sendo que elas são um grupo de Londres, elas são do Reino Unido, tá, elas têm uma coreana por trás delas e uma coreana no grupo. Elas têm uma coreana que não tava na lineup original. Exatamente. E foi adicionada depois, acho que pra suavizar um pouco essa coisa de terem só pessoas não amarelas no grupo. Exatamente. E é bem problemático o fato de elas cantarem em coreano e inglês, igual todos os grupos de K-pop fazem, sendo que elas não falam coreano. Cara, aquela coisa, aí vocês podem perguntar pra gente, mas Nati, deve ter pessoas que não são coreanas que estão em grupos de K-pop? Sim, a gente tem China Line, a gente tem Thai Line, a gente tem também pessoas de origem asiática que são ocidentais, que são americanas, canadenses, que são australianas, a gente tem essas coisas. Só que, independente de você ser coreano ou não, porque a gente tem estrangeiros praticamente em quase todos os grupos de K-pop atualmente, e tá tudo bem, o problema é que ser trainee, passar por esse processo de ser trainee, leva anos. A maioria dessas pessoas participam de global auditions, elas treinam durante anos, elas aprendem uma segunda, terceira, quarta língua. Exatamente. Elas passam pelo mesmo processo que os idols coreanos passam. E todos os artistas estrangeiros de K-pop, eles falam coreano. Isso é importante. Porque você... Falar a língua, dominar a língua que você está cantando. Já que você está querendo apelar para o mercado coreano, você quer ter o apelo comercial para esse mercado, você tem que falar a língua. Você compraria um funkeiro que não canta em português? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não encaixa. Não é uma coisa que vai casar muito bem. E o fato das meninas terem treinado por pouquíssimo tempo, a gente não é aqui, tipo assim, produtora musical nem nada, a gente não está aqui para julgar ou excluir de ninguém, mas dá para ver que pelos MVs, pelas coisas que elas já produziram para os fãs delas, que elas ainda estão muito aquém em nível de skill e técnica do que a idol de K-pop que treinam, às vezes, por 10 anos, gente. Não é brincadeira. Você compara um grupo de K-pop, tipo um dance practice de um grupo de K-pop, é preciso, é milimetricamente calculado certinho. Por quê? Por causa de anos e anos e anos e anos de aperfeiçoamento dessa técnica. Então é muito, tipo assim, um tapa na cara dessas pessoas que, às vezes, abdicaram de uma vida inteira com seus amigos, com seus familiares, na sua escola, crescendo na sua cidade, para viver esse sonho, às vezes, saindo de casa com 10, 8 anos, 14 anos. Passaram por muita dificuldade, uma atrás da outra, perrengues, noites sem dormir, para poder aperfeiçoar horas e horas e horas treinando. E já que nós estamos comparando elas com os águas estrangeiros, ainda correndo em desvantagem os águas estrangeiros, porque eles têm que sempre aprender uma coisa a mais, porque eles têm que aprender a língua, para comer de conversa, que os águas coreanas não precisam, porque eles já têm isso de nascença. Exatamente. Então é muito mais complicado do que simplesmente, sabe, porque uma coisa é você amar K-pop, você abrir um grupo, ou ver, isso é uma coisa que é super válida. Agora, outra coisa é você se titular K-pop. E uma outra questão que a gente tem visto muito também, é tipo, elas são sendo chamadas de Korea-boos. O que seria, né, Korea-boos? Seria pessoas que começam a agir como se fossem coreanos, tipo, idolatram tanta cultura coreana, que esquecem a própria cultura. e começam a usar a nomenclatura e gírias e coisas coreanas. De jeito coreano, como se fosse coreano. E elas têm feito bastante isso. Tem vários vídeos delas, sinceramente, sendo, tipo, coreanas. E é uma coisa meio cringe para quem vê, inclusive, pesquisando para o vídeo, a gente viu muitos comentários de coreanos na internet, no Twitter e tal, e redes sociais, que se sentem extremamente ofendidos com isso. Tipo, fala, velho, eu como um coreano, eu não tenho nem mais o que falar, eu só tenho que, tipo assim, ficar triste com isso, porque é muito deprimente ver pessoas abdicando da sua própria cultura, e querendo ou não, achando que está prestando uma homenagem, mas acaba que é um desrespeito, sabe? geralmente, essas pessoas que são Korea-boos, elas vão pelo lado sempre um pouco mais caricato do que as pessoas entendem daquela cultura, do que o lado verdadeiro. Sim. Entendeu? Lógico que eu entendo que na cabeça das pessoas, elas podem ir até achando que naquela verdade delas, elas estão prestando uma homenagem, que elas não estão querendo ofender, mas é sempre pelo viés caricato da coisa, daquela coisa, que não é assim, não é, sabe? A gente conhece coreanos, a gente sabe que eles não são assim. E uma coisa que a gente já mencionou aqui, é o fato de elas terem treinado por pouquíssimo tempo. Aí vocês perguntam, ah, gente, mas não tem idols que treinam por pouco tempo? Sim, sim. Nós temos idols que treinaram por pouquíssimo tempo antes de debutar. A gente tem o exemplo do Yo-Han, do X-1. Ele treinou por três meses antes de ir pro producer. Só que o cara treinou aonde? Ele treinou na Coreia, com os métodos de treinamento coreanos, e ele foi pra um reality show coreano, e passou por mais perrengue ainda, pra conseguir debutar. Exatamente. É todo um rolê diferente. É todo um rolê diferente, entendeu? Não tem problema, a gente tem grupos de K-pop com a disparidade grandíssima, onde a gente debuta com dois meses, e pessoas debutam com dez anos de treinamento. Mas todas passam pela mesma escola e pelo mesmo mexidão ali de ser idol pra indústria coreana. Entendeu? A gente não pode descreditar. Independente de você aceitar ou achar interessante os métodos que eles usam pra treinar os idols, é assim que a indústria funciona. É assim. Então todo mundo tem que passar por essa escola de ser um trainee, de ser, né, e depois debutar, eventualmente. Então, assim, tá desconexo, gente. Exatamente. Exatamente pela indústria do K-pop ser um mercado muito acirrado, ser uma indústria muito exigente, eles têm que passar por isso pra aperfeiçoar as técnicas que eles já têm. Outra coisa que as pessoas perguntam também, cara, mas, tá, então vocês estão questionando muito a nacionalidade, raça das meninas, né, porque tirando uma coreana, a maioria não é de origem asiática. E vocês têm até o caso da Lana, que é aquela idol não coreana, que ela é russa, inclusive ela é da parte oriental da Rússia, né, ela tem mais proximidade com o continente asiático, porém ela não é asiática. Então, tipo assim, tem esse lance todo, ah, então você tá falando de uma pessoa que não é asiática, que não é coreana e tal, que é de outra etnia, debutando na Ásia. Cara, ela passou pelos mesmos treinamentos de todos os coreanos. Ela treinou na Ásia por mais de três anos em mais de uma empresa. Sim. Ela fala coreano fluentemente e ela já está na Coreia muito tempo. Totalmente integrada à cultura, né, coreana. Exatamente. Cantando em coreano perfeito e tal. Se as pessoas têm alguma resistência com ela ainda por ela não ser coreana, aí já é muito com as pessoas. Mas em termos disso, tipo, se ela pode se titular quem é pop, na nossa opinião, totalmente. Sim. Entendeu? Exatamente, porque ela está totalmente inserida na indústria desde o início. e na cultura. Vocês também devem perguntar pra gente mas e o grupo SB19, que é um grupo filipino? Eles são um grupo filipino sob o selo de uma empresa coreana. Sim. Eles debutaram em 2018 e eles não se intitulam K-pop. Não. Eles podem até estar competindo no mercado coreano, estar dentro de uma empresa coreana, mas eles sempre se identificam com um OPM, que é o Original Filipino Music. Eles não se intitulam K-pop. Não. E eles usaram, assim, das vantagens que treinar no mercado coreano tem, que é, tipo, serem artistas mais preparados, melhores professores de dança, melhores técnicos locais, mas eles querem entrar no mercado coreano com a arte deles filipina. Exatamente. Tanto que eles cantam em filipino. Exatamente. Então também não é o mesmo rolê. É o mesmo rolê. É como se eles estivessem pegando só a parte boa de treinar na indústria coreana, que é um pouco mais preparada pra esse mercado, já que é a maior indústria musical da Ásia. Exato. Mas eles não se intitularam K-pop. Entendeu? Da mesma forma que, tipo assim, um grupo cover que dança em São Paulo, na sua cidade, também não se titula K-pop. Esse que é todo o rolê desse grupo Dukat, assim, é já ter chegado, assim, se intitulando como K-pop, da mesma forma que um Twice, um Blackpink, um Red Velvet, um Golden Ray. Sabe? Essa, tá aí a nossa maior crítica. Exatamente. O se intitular grupo de K-pop. Porque é um grupo feminino. É um girl group. Sim, é um girl group como Little Mix, Fifth Harmony, Spice Girls. Mas se intitular grupo de K-pop quando não tem nenhuma das características de um grupo de K-pop, dos requisitos pra um grupo de K-pop, aí mora o problema. Eu acho que se elas tivessem entrado no mercado coreano, como o grupo que elas são, um grupo diversificado, com gente de várias raças, cantando em inglês, talvez colocando uma palavra ou outra em coreano ali pra ficar... Fazer o contrário, igual eles colocam umas palavras em inglês pra gente ficar mais familiarizado com a letra. Seria uma coisa, mas se intitular mesmo como um grupo internacional, eu acho que seria mais válido, seria mais nobre, e seria melhor, e seria o correto, né? Seria mais autêntico, né? Sim. E um outro problema de considerar como grupo de K-pop é o fato de elas parecerem mais um grupo de amigas que se juntaram pra fazer algo que elas gostam muito de fazer, que é cantar e dançar, sendo que K-pop não é isso. Não. Sabe? K-pop é trabalho duro, é árduo, é difícil. É fã, é arte. É trabalho mesmo. É anos no estúdio de dança, é anos no estúdio de canto. É quando você não quer dançar, você vai lá e dança. Exatamente. É trabalho. É trabalho. Você vai subir no palco de perna quebrada, porque você tem que cumprir um contrato. É você querer tirar seus pais da pobreza. É todo um rolê. Essa parte linda do K-pop que a gente ganha é um plus a mais, gente, onde os meninos, esses meninos se amam, onde eles dão pra gente lives, onde a gente vira amigo dos nossos idols, onde a gente vira o fandom é parte da família deles. E são plus a mais. Eles não iniciam no K-pop pelo fandom, por nós, é por eles, pra realizar sonho e pra ganhar dinheiro pra família deles. É um trabalho. É um trabalho. Entendeu? E como um trabalho que é levado muito a sério. Mais às vezes do que deveria, porque às vezes o custo é muito alto. Tá exagerado. Entendeu? Então assim, tá tudo errado nessa história, mas igual a gente falou, reafirmando de novo, não taque hate nas meninas, não toque em shades, mas eu acho que as pessoas têm que entender que talvez elas não vão ser abraçadas da forma que elas queriam porque elas entraram no cenário de uma forma muito errada, entendeu? Exatamente. E é uma crítica. É apenas uma crítica. A gente não odeia as meninas de jeito nenhum. A gente vai deixar aqui na descrição o MV de debut delas pra vocês mesmos avaliarem. E é isso, gente. E não vão atacar hate nelas. É isso. Vamos continuar abraçando os artistas de K-pop e não apedrejando o outro. É só você não abraçar elas, entendeu? Tá tudo certo. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo e se vocês quiserem mais continuidade desse tema, fala pra gente se vocês querem outro ângulo de vídeo a gente pode trazer pra vocês também. Sim. Então é isso, gente. Gente, um beijo. Anião.